Salve galera do canal, aqui é mais um vídeo do canal Ezequiel Mais Dois, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like e não se esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo. Lucas, fala que vídeo é esse? Rapaziada, hoje o vídeo vai ser bate ou regaça, tá ligado? Vai ser um piso de perguntas, cada um vai mandar uma pergunta pra uma pessoa, tá ligado? Se a pessoa acertar, ela se livra da porrada que a outra vai dar, mas se errar, parceiro, vai ser só uma rapazinha, ó. Então hoje é só pancadaria na zoeira, rapaziada. Então vamos começar apresentando todo mundo, demorou? Metas de quantos mil likes? Parça, como você é pitão no bagulho, já pode botar uma meta alta aí, que eu tô ligado que eles conseguem, viu? Quanto? Trinta mil likes? Então vai. Métro e trinta mil likes aí, rapaziada. Parte dois aí, parte dois, metas de trinta mil likes. Então já vamos começar apresentando a rapaziada, começando pelo Lucas Fabricio. Ah, o meu neto, parça. E, pô, essa aqui é por você hoje, tá ligado? Hoje eu vou mostrar pra senhora que o negócio não tem brincadeira não, demorou? O Gustavo Rosa. Perfeitinha de erra. O João Ferreira, cabeça de ovo. Olha que a Duarte que falou que vai bater no Koji hoje. O Koji. O João Medeiro. Eu vou pegar esse cara hoje. Vai, gato, tá quebrado. Vai, gato, tá quebrado. Mas o pira. Vai, gato, tá quebrado. É. Animação do Koji. Vai ganhar da quebrada, Sofia. É. Não, vamos tirar, Sofia. É. Vê, Sofia, na bolinho. Vê, Sofia. Vê, Sofia, na bolinho. Vê, Sofia. Vai, Jani. O Raeno Maia, é melhor. A tal da Raiva Maia. A tal da Raeno Safadinha. A Isabela Faria. Rapaziada, eu separei aqui as perguntas, e quem vai ser os dois que vai começar? Eu vou começar, pode perguntar pra mim, que eu sou o Pico, eu vou começar então, vai com que eu te amo, Paz. E quem vai no meu lado, tu quer? Vou fazer a pergunta, hein? Se vocês baterem, eu vou parar. Vai. Não, tem que terminar a pergunta. Não, só vou falar, vocês vão ter que falar. Quais são as cores do arco-íris? O Lucas bateu. O dia, hein? Eu fiz essa pergunta ontem. Azul, amarelo, roxo, errei já? Já é roxo, já falou. Ah, meu Deus! É violeta, é roxo! Não, violeta é roxo? É, violeta é roxo! Não, violeta é roxo. Eu vou tomar. Vai. Sem dó, né? É. No! Demorou, demorou! Demorou, eu estou lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É, verdade. Vai. É, batista, vai. Ei, vamos falar, hein? Vamos falar. Onde são disputadas as lutas de gaugio? Lutas de judô? É. Quem vai ter primeiro? Não, calma, é onde? De país ou de lugar? Não, a pergunta é essa. Não, mas tem que falar, já. Não, a pergunta é essa. Eu não vou falar, o que está escrito. Ué, se é país ou o quê? Não. Onde são disputadas as lutas de judô? Não é país, não. Não é país? Não. Não, eu não vou falar nada. Ai, falou dois. No tatame. Não, brigadiola no tatame. Parsa. Não, mas não falou. Não, não, não. Não, não, não. Sabe por que eu acertei? Não, não. Sabe por que eu acertei? Porque minha mãe era professora de judô. Não, eu acertei. Não, tio. Não, eu vou lá. Vai, galera. Ele falou com o outro, hein? Ai, rapazou o Rafa. Vou dar devagar, pai. Vou ser legal com você. Nossa. Eu te doido, é devagar, pai. Devagar, dói. Doido, é trem, trem. Você expirou. Respira o nao maro, margada quebrada. Mó. Tem um dor de dente grande. Vai, Isabela. Quebra a bela da Rayane. Ah, não. Eu faço suas apostas. Eu faço isso. Eu aposto na Rayane. Devadinho, tá ligado com você, tá bom? Só separa na cara dela. Vai, Isabela. Só separa na cara dela. Nossa. Vai. Vai. Vai, Isaac. Qual é o nome do macho da cabra? Pode. Pode. Vai. Vai, vira a cara pra lá. Vai, rap, Isabela. Vai, rap. Não, não. Levanta a mão aqui, ó. Tá reto, tá reto. A forcinha que vai. Vai. Para. Vai. Vai, vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Qual é a décima sexta letra do alfabeto? Fala rápido. Tem que falar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Já era, já era. Não, já era. Tem que falar bem só de agora. 9, 10. Não, não. Não, não. Ah, rapaz. Eu vou levar o solto na cara. Não sei se a gente vai ter A, B, C, D, E, F, G. Não, vai. Não, vai. Eu nem eu ia saber. Ali, não é? Rapaz, é ali, tripi. É que se... Essa mão baixa. Essa mão baixa. Nem sei mais se eu tava o alfabeto. Vai. Mas não. Ah, não, não. Mas não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai. Porra, agora ficou, ficou. Olha, agora eu conheço. Topa. Feito a fia. Vai, agora. Deixa eu ver o perfil fazer. Feito a fia. Vai sofrer. Era a décima. Nossa, parça, o que? Você tá na bota. Ah, não, mas talvez eu acho que eu sou merda, então... Olha a água. O que está no meio do ovo? Falei pra ver. Acertou. Nossa! Ela acertou. Nossa, ela pegou o Gema. Por que ela ia acertar? Eu ia falar... Eu ia falar a Gema. A danzinha da doente. Vai, vira a cara aí. Ela ia falar o que você ia falar? Ela ia falar a Gema. Eu ia falar a Gema. Vai, vai. Você vai falar o que você vai falar? Eu vou ter forte. Shhh. Ah, você. Eu não ia vou ter forte, porque você é rara. Não, não. Não, não. Não, não. Tá muito frio. É isso que eu ia fazer. Tia. Vai, vai, vai. 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 Ah, pegou o diabo. Não bate. Mas é só que as coisas para ele ficar ali. Eu achei que essas meninas estão indo bater muito pra lá. Você também. Eu ganhava ele. Eu ganhava ele. Eu ganhava ele. Agora vai o coitinho. Vou bagaçar. Ah, você tá querendo pegar eu, né, par. Pelo amor de Deus, par. Você vai matar eu. Uou! Foi a primeira capital do Brasil. Nossa, você já era. Eu sei. Salvador. O que que ele falou? Alamandou. Nossa, par. Cara, é isso. Chutei qualquer outra. Pega ele, par. Não, par. Não, par. Tá bom. Você vai dar forte? Você vai dar muito forte. Não esquece que eu vou bater uma hora também. Tiroca. É? Olha, ele tá a ver. Diz que é lutador. Vamos ver. Tá bom, irmão. Eu te amo. Eu uso o aparelho, par. Diz que é lutador? Nossa. Vai. Aí, eu não gostei. Diz que é lutador, hein. Vai logo. Vai. Vai. Não, não, não. Vai, louco. Vai. 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 Vai, caralho. Vai. Ai, caralho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não quero nem saber, par. Eu vou bater sem dó. Vai dar pra ver. Que dor. Essa é sua. Comigo. Eu vou bater sem dó. Porque eu quero descontar a minha raiva agora. Porque doeu pra caralho. Só fazia com o João Ferreira. Ué, isso aqui é de estudo gerais. Essa aqui. Vai um pouquinho mais pra trás. Essa aqui é de estudo gerais, rapaziada. Impossível de se souber. Ó. O que tá aqui vai e fez. Verdadeiro ou falso? Ou na orelha. Ou na orelha. Tu não tá na orelha. A outra. Barcelona é a capital. É quem? Falso. Parço, eu sinto muito de te informar. É verdade. Falso. Ai, vai. Ele tá roubando, eu acho, hein. Pode falar. É Madrid, não é? A capital de Espanha? Caraca, é Madrid. Por que ele tava no celular, hein? Você não sei como a resposta. É eu. Ah. Tá direito. Pode ficar de novo. Ah, lógico. Parço, vamos gravar em câmera lenta. Vamos gravar em câmera lenta. É, Isaac. Sempre hop. Vai, vai. Vai, vai. Ai, que medo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Você fraquinho. Vira, vira, vira. Vai, fraquinho, Isaac. Fraquinho. Fraquinho. Fraquinho, Isaac. Fraquinho. Vai, tio. Ai, Isaac. Vai, vai. Ele virou outro, parço. Eu achei que... Verdadeiro ou falso? Vai, mandarei. Todo quadrado é um retângulo. Vai. Todo quadrado é um retângulo. Vai. Acertou. É. Mentira, amiga. Ai, João, me desculpa. Ai, João, me desculpa. Pega ele. Pega ele. Pega ele, mano. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Vai. Pega ele. Pega ele. Olha seu parça. Vai. Vai. Tô fraco ou nada, parça. Olha aqui. Olha aqui. Tá vermelho. Ai, eu tenho tempo. Foi só vermelho. Qual animal mata mais... Qual animal mata mais humano por ano? Mosquito 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 é inserido Mosquito é inserido Nossa, Isabela Mosquito é igual o César O que é que falou? Por que é um mosquito? Acho que é mosquito da dengue O que ela falou? Ah, não bate de forte Ah, Isabela, sou pôtomo? Ah, não tem a dor de cabeça Não, não bate forte Ah, não, Thiago Não vou tentar Ah, não Vai lá, Isabela Vai Ah, não Ela tem aparelho, viu? Ah, verdade Sacanagem Vai Ah, não Vai ficar com dor de cabeça Vai logo Vai, aparelho Vai Tira a mão Eu tomei na orelha É ruim Ela dói mais na orelha, se que é sura É Mas ela vai muito forte Não, vai logo É, eu fiz caquinho na Rayane Nossa, que empurrada Nossa Você tomei três Quantos dias tem três semanas? Tem três semanas? 21 dias Mas quem que... Acertou Acertou Ah Ah Cês tomei lá Cês tomei Não falei Ele não falou Mãe, três semanas Semana de sete dias Ele é progresso do palestrinho É, eu falei Deixe mais sete A sorte Mais sete A gente vai dar um soco muito forte Vai, vai, vai O que vocês acham? Pode ir? A cabeça deu Eu não vou dar forte Eu quero dar no Lucas Pronto Nossa Qual animal nasce do cruzamento do burro com a Eber? Bate Não, o Isaac tava roubando Gente Muito perto aqui da minha mão Verdade Errou Errou Você dá um soco, você dá um soco, eu dou um soco É? É Eu tô noitão, Marcelo, eu tô noitão Não, eu quero tomar primeiro Não, eu quero tomar primeiro Vai Vai dar soco de homem Dá o que nem cê deu de mim Peraí Tá em vão Vai 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 Ah, você virou de verdade Virei, vai Nossa, você pega aí cheio, parça Você esmaia aí, ô Nossa Não pegou tanto Nossa, parça Não pegou tanto Nossa, parça Vai Deixa eu dar um novo Vai Deixa eu dar um novo Vai, dá um novo Vai, dá um novo Vou dar uma direita Nossa, parça É o que não perdeu, meu Vai Caw de louco Vai Cor de louco Aonde é a camisa Párça, barbora Tem meu aparelho, parça Vai Vem pra Pode ir Vai Vejo Não pegou tanto eu vou falar né para ninguém é só para ir no fundo não em que eu vou ganhar em qual é o nome do metal que prejudica o poder de superman 2 3 4 5 6 7 8 amizade amizade me gosta amizade é tudo amizade é tudo só você fala da cara dela a alma dela vai sair antes do corpo não, você é uma humilhação deixa ela dar o seu tchau ele vem de graça não está falando nada a boca está sangrendo é um grande rapaziada qual é o nome da capital da Inglaterra é Londres é Londres eu sabia olha aqui não é muito forte tá bom por favor é o último também você dá forte deixa eu ver vou botar um louco branco na hora eu sabia ainda se ele dá muito forte já vira outra na cara dele é é é é é é então tá pera aí deixa eu cuidar do meu nariz e meus lábios vai 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 então rapaziada esse foi um vídeo melhor que vocês tenham gostado deixa o like compartilha com os amigos não se esqueça de se inscrever no canal demorou até o próximo vídeo tchau 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 tchau